Não está nem claro ainda, né, Raquel, o que que explica esse sigilo? Porque a gente tem ouvido justificativas díspares, né? Eu lembro que num primeiro momento, semanas atrás, até diziam que era até por uma questão de segurança, né, do esquema de segurança do Palácio. Bom, se aquela invasão aconteceu, digamos que o esquema de segurança do Palácio também não era, assim, aquela coisa que precisa de todo esse sigilo. Mas, enfim, essa era a justificativa dada. Daí depois surgem outras explicações. Surge a explicação de que o Supremo não tinha, o Ministério Público não tinha acesso. Agora estão dizendo que talvez até o governo Lula não tivesse acesso àquilo, ou seja, talvez o próprio GSI tenha mantido tudo aquilo, tá, em segredo. Sonegando a população, que sim, eu acho que também a população merecia essa... A gente não pôde ver o Congresso, o STF, então a população também poderia ver a invasão do Palácio. E, ainda mais, ainda mais sério, as autoridades que investigam e que julgam toda essa história. Me parece ser um daqueles casos em que o sigilo, ou a tentativa de sigilo, a tentativa de ocultar um fato, um documento, é mais grave do que o conteúdo desse documento, tá? Porque o que a gente tem aí? E que no dia causou um alvoroço, mas se você vai pensar no assunto, seja para um lado, seja para o outro, eu não creio que a gente tenha visto nenhum crime dos agentes públicos aí. Nem por parte do ministro, que chegou uma vez já começada a invasão, a invasão já estava se dando quando o ex-ministro Gonçalves Dias chegou, se ele estivesse em conluio, eu acho difícil que ele fosse se encontrar com os invasores na frente das câmeras ali durante a invasão. Quem está em comunho se esconde, né, João? Quem está em comunho em geral vai para bem longe do que está acontecendo. Mas então ele vai até o Palácio, verifica as coisas, verifica o gabinete do presidente, sai, direciona alguns apoiadores para fora ali daquele andar, que é o terceiro andar, que por ter o gabinete presidencial dizem que é o mais sensível, e depois fica meio que checando ali os danos em diversos outros andares. Isso por parte dele. Agora tem o outro lado também, né, os tais oficiais, entre aspas, bolsonaristas do GSI que estariam ali, né, toda a estrutura do GSI que foi legado do Bolsonaro e que o Gonçalves Dias não tinha mudado. Tem muita gente acusando esses oficiais também, seja o oficial que deu a garrafinha d'água, seja talvez até mesmo esses policiais que estavam ali olhando o vídeo, e eu não vejo evidência de crime em nenhum daqueles ali também, sabe? Cerca de 900 militares que compõem o GSI, apenas 35% foram substituídos. Ou seja, estávamos no começo da gestão. Mas o ponto, perfeito, muitos deles ainda eram da herança do bolsonarismo e o Gonçalves Dias tinha optado por não mexer. Mas esses ligados ao Bolsonaro, como o major que deu a água, me parece que ali também não tinha crime. O que ele podia fazer? Ele não ia sair prendendo um a um os invasores. Não tinha um avô de comando também, né, Joel? Deixa eu só terminar, só finalizando, última linha, Rafael, última linha. Não ia prender um a um. O que ele fez? Também tratou de forma diplomática, sim, falou com eles, dialogou, até deu uma água, direcionou o caminho para eles, segundo ele, para levá-los ao segundo andar. Eles se concentraram no segundo andar. E daí, quando o efetivo maior da polícia chegou, um efetivo que era capaz de lidar com aquela gente toda, efetuaram as prisões. Pelo que a gente viu na câmera, essa narrativa está bem plausível com o que aconteceu na hora. Então, tanto o ministro do Lula, homem de confiança do Lula, quanto os oficiais, ou oficial, que seria supostamente bolsonarista, não me parece que, dada aquela situação de crise, agiram mal. As perguntas que ficam são o antes do vídeo. Como é possível que o GSI estava tão mal preparado para algo que estava mais ou menos anunciado que ia acontecer? E o depois do vídeo? Peraí, de onde saiu esse sigilo? Quem que decretou? Quem tinha ou não tinha visto? O Lula disse que não tinha visto o vídeo. Isso é verdade mesmo? Ou estão tentando enganar a população? Para mim, essas duas perguntas, o antes e o depois, estão potencialmente mais graves do que o conteúdo do vídeo.